Minhas irmãs que tiveram os filhos no mesmo dia na maternidade Frei Damião. As crianças nasceram quase que ao mesmo tempo e também estão bem. A coincidência pouco comum chamou a atenção da equipe médica. Lucas Gabriel, 3,80 kg. Natan, 3,370 kg. Bebês saudáveis, nasceram na mesma manhã. Até aí nada de novo, né? Só que as mamães dos dois, a Sabrina e a Juliana, são irmãs. Gabriel e Natan são primos. Olha que coincidência feliz. A gente foi bater o tração juntas e descobriu que estavam gestantes as duas. Com a diferença de apenas três semanas. Mas naquele tempo ninguém imaginava que as duas viriam para a maternidade juntas. Não, não. Foi um susto, né? Ter irmã do lado deu uma força maior? Deu. Me ajudou muito. A Juliana, de 20 anos, já era mãe. A Sabrina está vivendo a primeira experiência agora. Claro que não imaginava que dividiria esse momento assim. As contrassões de casa, ela estava dançando e eu rindo. Porque não estava andando tão forte. Os papais também ficaram surpresos. Mas a dúvida que não quer calar, pergunta de boa parte da família e amigos. Foi ou não foi combinado? Não, não. Foi combinado não. Porque ela que até soa, né? Agora só que todo mundo pergunta se foi combinado. Mas infelizmente não foi. Foi uma emoção, né? Não ter que nascer os dois do mesmo tempo é uma emoção. A equipe médica diz que a tal coincidência não é algo comum mesmo. Não é um evento comum. Não é. Não é algo comum. A literatura não traz. Não é algo que as maternidades vivenciam assim, de uma maneira tão frequente. A primeira a sentir as contrações foi a mãe do Gabriel. Mas o Natan decidiu passar na frente. Nasceu mais cedo. É sete e trinta e seis. O primo pouco tempo depois, cerca de três horas após o primeiro parto. E desde sempre eles seguem juntos. Aqui nasceram no mesmo dia, dividem o mesmo ambiente na maternidade, vão morar na mesma casa. Aqui, amor é em dose dupla. Que eles cresçam com muita saúde, sejam muito unidos, né? E que tragam muita felicidade para a família. Que eles cresçam unidos, não briguem de forma nenhuma e que um apoie o outro. Muito bem. Que sejam amigos, além de primos. Então, bom.